O FEMAR 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 Mal, 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 faz mal, faz mal, a blessa não me, ele faz mal a jornada em todos. O que faz mal, mal, o que faz mal O que faz mal, a pessoa não faz mal A pessoa não faz mal, não se esquece de ver o que eu sou Eu vou fazer a expressão Se o que você está repetindo, você não faz mais Se você não vai fazer a expressão Não se esquece de ver o que você está repetindo Eu vou fazer a expressão E eu não posso sentir tudo, eu não posso ter pésido Isso faz mal, 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 ele faz mal Isso faz mal a blessa no meu, ele faz mal, eu penso Isso faz mal, 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 ele faz mal Isso faz mal a blessa no meu, ele faz mal, eu penso Que te lembre, que te lembre, que te lembre, que te lembre Seu leu natureza Enel! 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 O Femal! O Femal! O Femal! O Femal! O Femal! Tudo que a visão se merda é no quê? O Femal! Conta, conta, conta É mi prazo! É mi prazo, sei! Enel! O Femal! O Femal! O Flamal Mané pra cá ligar O Flamal no xerí O Flamal Bebe que a vida é tudo que salta O Flamal 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 Oh, fãn mal! Ah, contei você, você que tem o mundo que tem o que tem o mal. Oh, fãn mal! Oh, fãn mal! Oh, fãn mal! Oh, fãn mal, fãn mal, sã chê de... Oh fãn mal! Oh fãn mal! Oh fãn mal! Baby! Oh fãn mal! Soutoutes lesões amachadas mais mal. O FEMAL, O FEMAL, O FEMAL O WEM A SENDI A BIEN PASSE, O WAPE CRITIKER O FEMAL, KAZI MIZIKA BIEN PASSE, O WAPE CRITIKER O FEMAL, O PAYE WEM O NAPALE KISA, O WAPE FA O FEMAL, O WEM WEM A DEBOZE ME KISA O FEM O FEMAL, O FEMAL, O FEMAL, O FEMAL O FEMAL, O FEMAL, O FEMAL, O FEMAL COMPAS A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL